Aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública funciona o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPES e é pra cá que todas as ligações relacionadas à segurança pública que envolve emergência ou pedido de ajuda são direcionadas seja o pedido feito para a Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Corpo de Bombeiros ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O problema é que este setor que deveria somente ajudar e salvar vidas é alvo constante de falsos pedidos ou os chamados trotes Nós presenciamos um trote bem elaborado por adultos, acidente de trânsito em via pública onde várias pessoas ligaram pedindo ajuda então a gente enviou várias equipes para verificar e chegando lá não tinha nada, então perda de tempo, equipamentos e podendo estar salvando outras vidas Para evitar essa prática, no ano passado a Assembleia aprovou um projeto que pune quem faz trote A multa é de mil reais e esse pedido falso pode pôr em risco a vida de quem realmente precisa Antes da vigência da lei, pelo menos 20% das ligações eram trotes Hoje, das 400 ligações diárias, apenas 10% representam pedidos falsos de ajuda A pessoa que está tendo algum familiar necessitando de uma ajuda emergencial, algum incêndio, isso vai atrasar o atendimento A gente gostaria até que qualquer pessoa que faça trote se conscientize disso, que é um prejuízo de desgaste emocional para os bombeiros que estão atendendo Mas mais do que isso, pode acarretar um prejuízo na qualidade do atendimento dos bombeiros Ainda segundo o Cláudio, a maioria das ligações são feitas por crianças e adolescentes Nos horários de chegada e saída da escola E aproveitou para dar um recado aos pais e responsáveis Tem que conscientizar os filhos, a família, que trote é crime, que atrapalha muito Que a polícia ou o setor de ambulância poder estar salvando uma vida, atendendo uma ocorrência E estar deslocando para uma ineficácia, então isso aí pode estar atrapalhando ou até matando alguém